Música 364 milhões de reais já foram depositados agora em outubro nas contas bancárias das Secretarias de Educação municipais, estaduais e do Distrito Federal para custear despesas de dois programas do Governo Federal O primeiro deles é o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar e o segundo, o PNAE, Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar Para a merenda escolar foram destinados cerca de 320 milhões de reais que vão beneficiar 44 milhões de estudantes da educação básica brasileira que vai da educação infantil, passando pelo ensino médio e fundamental até a educação de jovens e adultos O dinheiro é transferido para o programa em 10 parcelas mensais e os recursos devem ser usados exclusivamente para a compra de alimentos para a alimentação escolar A lei brasileira determina que 30% dos recursos devem ser empregados para a aquisição de produtos da agricultura familiar Já o PNAE, Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar vai receber cerca de 44 milhões de reais agora em outubro Os recursos devem ser empregados na reparação mecânica, compra de combustíveis e também na contratação de mão de obra terceirizada para o transporte escolar Ao todo, este programa vai receber em 2013 cerca de 644 milhões de reais De Brasília, Daniela Almeida Obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL